Bom, e esse aqui é o segundo volume, né? Como eu tinha falado anteriormente, o segundo volume, ele é um pouquinho mais sério, ele é mais sombrio, ele é mais, eu acho ele mais tenso, assim, porque ele é aquilo, o pau vai quebrar solto, como apresentado na edição anterior. Só que a maneira como a edição anterior foi desenvolvida, e como ela deixou no final, pô, ficou parecendo aqui no segundo volume, seria porra, né? Mais engraçado, mais, teria aí mais paleofagens, né? Mais maluquices aí e tal. Ah não, o negócio ficou mais sério, mas ficou caro nos games e tal, pô, soltei. Agora, pra valer, eu escolhi o robô de níquilo, eu vou abrir a casa, do inimigo, com o Sonic 3, quatro, três dicas e informações, detônem fases, que vão deixar o nosso consário gelado, e mais aí, pôster, dicas e estratégias com o Sonic Fundo Master em especial. Só, eu小心, no BTC4,ão defenso político, de tal. Aí você vê que a Cor de Fundo é diferente, no segundo volume, né? Do JoystickPoint, mais uma vez, fazendo as descrições pras pessoas mandarem cartas. Infelizmente, né? A revista dura um pouco o tempo, teve três edições, talvez, eu acredito que tenha sido só três edições, eu acompanhei as duas edições, essa, eu acredito que é a primeira e a terceira edição experimental, ou foi o acidente, eles repetiram essa edição aqui como número um, a número um, e a do Street Fighter também estava descrita como a número um, que realmente foi a primeira, e esse foi o número dois, eles deixaram como número um, de novo, e tal, aí vamos aqui ver, já no segundo volume, você vê que o fundo aqui, ele é mais escuro, né, tal, cavamento, tal, tem a diferença, Tá, Sonic 3 Jog, e tal, Genesis Part 3, que seria o que, o Sonic 3, né, estava acabado de ser lançado, One of the Nightmare, em 1994 o lançamento do Sonic 3, Eu lembro que, pô, já chorei com o meu pai, assim, adquirir o Sonic 3, e ele falou assim, pô, daqui a pouco está saindo o Sonic 30 e tu quer, né, Eu já não estava mais, assim, eu acho que eu tinha alguns cartuchos, acho que eu tinha uns quatro cartuchos, né, eu não lembro exatamente, Só contando na hora, né, eu acho que eu já tinha uns cinco cartuchos, por aí, e, ele já tinha dito que, depois do Sonic 3, você é o último cartucho de Game of Duty, né, E elas comprovam o cartucho, hum, mas aí, né, com muito chorinho, graças a Deus, eu tive o Sonic 3, então, é como vocês, O Sonic 3, né, foi feito com muito sacrifício, tanto como de uma criança, como de um adulto, né, com suas responsabilidades, E, vamos ver aqui, aí, tem a história do Sonic 3, detonado breve, né, os extraterrestres e tal, aí fala do grande anel, Você agora pode capturar pela fase, pelas zonas, né, sem que você precise ficar pegando os patanéis, como no, como o Quas, no Sonic 1, Sonic 2, E aí você vê aqui, tá, as apresentações breves e tal, é como o Junichi aqui, se não me engano, ele apresenta assim, As dicas de jogos, assim, quando outras revistas, da mesma época, já tinham sido lançadas, há alguns meses, né, Então, o Junichi aqui, ele lançava a revista, só que, essas dicas aqui, você vê que não é lançada de fora, Elas são feitas totalmente pela equipe da revista, você vê claramente o que, as dicas e tal, detonado, Ela é bem, modesta, bem honesta, na minha revista, assim, bem honesta, eu não tô dizendo que não há honestidade, É, das revistas que, no caso, trazem os trabalhos de fora, porque essas revistas de games, trazem os trabalhos de fora, Elas têm uma licença, né, no meu caso, a Super Game Power, ela tem a licença, na Game Pro, pra lançar, pra utilizar pra cá, as dicas, e tal, Então, você vê aqui, é a própria equipe da revista, que detonava mesmo, né, você vê aqui, É, 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 vamos dizer assim, que ela é tipo um formato Pro Games, né, Tipo, bem parecida com as dicas e tal, Pro Games é Games, no início e tal, Depois a Games, ela mudou, totalmente, o estilo, E, isso aí é bom, também, pode ser uma conversa maior, pra um próximo vídeo. Aqui, ó, o João Echiquital, O cara, Doutor Robótio Echiquital, vamos lá, né, Eu lembro, também, de um jogo, muito engraçado, Chamado... Ah, eu só me posso, Kicks, Doutor Armadilha, Acho que esse jogo, ele nunca veio pro Brasil, É, você é, E a tradução do título, né, chuta a bunda do Dr. Armadinho isso aí era as revistas apresentavam mas eu não imaginava que o bunda era tão louco assim de apresentar um personagem muito herói que pega mais pesado que o Sonic o Sonic perto do do Al Som Poço não é bonzinho e agora aqui acelera a Taze aquele clássico aquela clássica história quando o Sonic corre o Taze não consegue inventar isso é uma história do Sonic 2 mesmo no manual e inclusive no jogo isso também acontece isso existe no Play and War jogando com o Play and War duas pessoas podem jogar o jogador 2 fica com o Taze o jogador 1 fica com o Sonic aí tá assim não dá o Taze não aguentou e a história básica do Sonic é que ele se apresentando para os amigos da floresta praticamente característica igualzinho igualzinho mesmo assim das histórias dos games dos primeiros games e tal que era só o Sonic e o Tails o pessoal da floresta os amiguinhos deles e tal no começo era só o Sonic e o Sonic e o Sonic e depois o Tails na época eu queria ver uma animação disso agora tem o Sonic o Filme que é a versão animação o anime do japonês lançado em 1994 que é a presença do Kenobi que é o Sonic 3 e o Sonic 3 e se vê que o cara é merveio e aí tá lá apresenta o Tails apresenta um golpe novo mandando um tal com o soco o Tails e o Tails e o Sonic 3 aí de repente os amigos são tensionados os robôs e aparece finalmente aí o Terrível Doutor Robot que aí é o maior vilão do doido que apareceu nas HQ do Joystick bom eu não vi a edição 3 que tem o Super Mario tem o Copa né infelizmente eu não tenho essa revista e então não dá pra saber a história dele eu só acredito que o maior vilão que o Joystick já enfrentou é o Motor Robot e aí o Sonic e Tails são capturados e o Botinic anuncia o lançamento do Ovo da Morte e tal e chega aqui o Sonic e aí o Tails ele está perdido aí tudo bem aí pô ah Sonic o que a gente vai fazer quem você pode ajudar quem você pode ajudar e tal aí o vamos lá o Sonic estamos quase perdidos esse cara está completamente louco parece que está falando sério né quanto engraçado o ameaçador o Ovo da Morte né o Botinic que anuncia e aí o Sonic fala fica frio o Tails outro lado da tela tem um bem que pode nos tirar dessa fria aí o Tails fala quem? o Sonic o Sonic o Sonic o Sonic o Sonic ele faz uma ponta igual um game um pouquinho parecido e tal ele faz assim bom tá lá aí no caso o Sonic ele já não encara mais uma Android dentro do videogame um robô e tal ele está falando com o videogame aí no caso ele está falando diretamente com o Botinic o Botinic desafia ele e aí ele se teleporta é beleza aí o Sonic ele fica irritado com a cara vai dentro dessa cara nojenta aí o robô o Sonic que medinha e tal e aí o Sonic ele fala não é a primeira vez que eu faço isso só que dessa vez é pra valer agora o negócio é uma situação de resgate né é o momento aqui então o Sonic ele se torna um super-herói né enquanto que na primeira edição ele lutava pela sobrevivência vamos dizer assim para sair daquele mundo e tal agora ele tem que salvar o herói que está dentro do jogo vamos dizer torna ele um super-herói basicamente é caraca viagem do Xali fora de órbita garoto vai ser muito estúpido né no caso do Botinic é isso aí aí o caso aqui é apresentado o ovo da morte né que é um dos mais temíveis chefes de fase né de zona do Sonic de todo o estado de Sonic que praticamente dá medo mesmo que você chega nele sem anéis nenhum só por Deus aí fica aquele cagaço né de você não morrer antes do de ganhar do da morte aí tem um post aqui legal pra caramba né bem bacana Sonic 3 e aí você vê aqui titanás zip zip e tal aí inventa o robô beleza aí vai lá o relatório aqui do do sobre o robô aí cabe os outros robôs também a parte mais engraçada é quando o Joe e Sik ele viram sacana né ele vai dizer cara realmente eu sou demais não tem mais não bem agora é só achar esmeralda inventar o som que cai fora daqui eu acho muito engraçado a caracterização dele né se o argumento aqui ele é mais sério ele não é tão engraçado como o anterior como o antigo como o volume 1 aqui pelo menos a caracterização do joist aqui né o carisma do personagem aqui se não tem beleza ele vai aqui é só encarar só encarar inimigos ele vai caçando esmeralda repaz o sono é o sono é o sono a vontade aliás o doutor botnick finalmente né essa dá uma visão ampla aqui e tal dá pra fazer até um post bacana até o D. Farias o artista ele bota a assinatura dele nessa parte aqui pra pessoa pegar e fazer um post um post vamos lá aqui ele chega lá já chutando a porta isso aí da base do esconderijo calmo demais esquisito olha lá olha de casa essa parte aqui eu acho muito maneira porque é a parte que mais me marcou nesse HQ aqui ou que me marcou em toda a história da HQ do joystick de todas as duas edições que eu já li que eu tenho que isso aqui é um estilo meio detetive isso é bacana chegar aqui e tentar explorar o local calmo até demais esquisito olha lá olha de casa olha de casa e aí você vê que ele tá todo suado e tremendo é muito louco e aí descobre que ele é macho é uma armadilha o desgraçado isso é uma armadilha Robotnik onde você está tem umas contas para ajustar com você tem mesmo estou aqui tem mesmo essa não eu tô lascado eu tô comendo aí chega robô te risco sim garota surpresa e aí de novo é aí no caso o joystick é capturado aí essa parte aqui é engraçada essa parte é engraçada porque o robô enquanto ele tá sendo aprisionado o robô fica brincando com o controle dele né o robô do robotnik lá o robôzinho uau enfim que dica que serve aí olha serve para tocar musiquinha de minar experimente peraí como é que é pode fazer ah ah tá é porque aqui eles botou experimentei já tá como vê experimente apertar o botão ruim da esquerda aí tente rapaz você consegue com aquela risadinha sacana dele vai e atira no aí no acidente atira o pedaço de metal ele tava preso barra acerta no robô ele cai o robotnik descobre meu joshiki ele vai pega o seu machado do to que é o joshiki dele né que é o joshiki sem fio curioso isso né porque pô joshiki sem fio em 1994 isso ai era tecnologia de ponta né porque geralmente era um joystick só de fio né joshiki joshiki sem fio e é tecnologia de ponta o personagem é praticamente um batman e surpresa falou surpresse surpresse falou surpresse você não é tão esperto quanto parece seu seu ai não vou dar um certo poder do meu joshiki tira-me daqui socorro help ai no caso ai o mornegro é mais pesado né o robotnik explode dentro do negócio mais pesado enquanto que na no street fighter dava uma surpresa os caras desmaiavam vamos dizer assim desmaiavam né morriam entre aspas quando é derrotado a gente diz que morreu né mas no caso no primeiro volume os personagens tomavam a surpresa vamos ver aqui essa liberdade pessoal e tal ai eles vão ter que correr da explosão né é como ai sai a cena de edição pura aquela cena do estilo comando para matar e tal do estilo do civil de souza street fighter termina explode tudo e e os heróis tem que correr da explosão isso é uma parada que eu também já botei numa HQ minha numa HQ detetive que em breve vai botar puramente eu vou disponibilizar também eu plantei um projeto de quadrinhos que eu devo lançar dos meus quadrinhos já estou dando spoilers aí da minha história bom ai ta pule e tal já pulei eu também haha já pulei eu também já pulei eu também é louco e a fortaleza toda tomada por explosões e fogos foi por pouco eu não tinha o tempo que merecia não tinha o tempo né e tal olha aí o agora o já está com a mentalidade de super herói nessa melhor edição não fiz mais que uma obrigação ah tá tchau e tal ali não fiz mais que uma obrigação essa vira de super herói Tchau pessoal, até a próxima. Precisando é só chamar. Aí você vê que ele tá energizado aqui. Tô cansadão, esse Robotnik é um tremendo BPM. Ainda bem que acabou. Bom, numa época que a gente teve as tartarugas ninjas, máscara, né, que são dois adaptações de quadrinhos obscuros, né, que as tartarugas ninjas e o máscara não eram conhecidos, não eram famosos. Mas depois que foram pro cinema, virou um estrondo, virou um sucesso, uma explosão. As tartarugas ninjas já tinham se tornado com sucesso nos desenhos animados. E foi só bizarro esse lado sombrio. Na HQ eles têm essa liberdade de mudar o tom, ficar a hora engraçado pra caramba. A hora virou meio sombrio, mais sombrio, né. Aí vocês vêem que eles tentaram fazer uma parada um pouco mais sombria com o joystick nº2. E... no caso assim, é um personagem que tem, como eu falei, ele tem essa alternativa de ser um personagem, né. Assim, hora sombrio, muito assim, e hora bem humorado, né, cheio de humor e tal, e tem um lado bonzinho, um personagem complexo, tem muitas camadas. Eu acho interessante ver que ele tem muitas camadas, né, o Joey. E aí você tem as dicas aqui, né, finais, dicas do Sonic Deadhog, do Master System, que a versão de Master System, na época, eles colocaram como especial Mega. Ah, que loucura. Acho que eles tinham uma ideia que queriam fazer um detonado do Sonic Deadhog de Mega Drive, e eu acho que em último momento eles decidiram fazer de Master System. Ou se enganaram, né. Opa, é Mega. Tem esses enganos aí. Bom, isso aí eu posso botar também numa atualização lá na matéria, né. Eles estão dando dicas de Master, a versão de Master. E assim, a versão de Master System, ele tem uma história pra comigo, assim, interessante, como eu tinha falado, né. O Master System eu tive, por um breve período assim, começo entre os anos, final de 89, 90, acho que eu fui final de 89, acho que eu fui final de 89. Entre 89 e 90, eu tô, assim, na dúvida. E aí, eu tinha a pistola, eu tinha o Rambo 3, né, do Clujo e tal. Eu não tinha, naquela época, essa intimidade com os videogames como eu tive depois com o Mega Drive. Depois, eu adquiri o Mega Drive, mas o Master System a gente teve que vender, né. A gente vendeu e tal. E aí eu, posteriormente, ganhei o Mega Drive. Bom, no caso do Master System, né, é interessante o sorte do Master. Porque esse, como eu tinha comentado na matéria, o Fallon sempre foi um jogo de vitrine pra mim. Eu olhava assim, eu ia nas lojas, eu via o jogo do Master passando pela TV de tudo e tal. Eu olhava, né, eu ficava assim. Eu sempre ficava olhando o demo, vendo, poxa, como é que você viu esse jogo completo, né. Porque eu nunca tive a oportunidade, na época, de pegar e jogar o jogo e tal. E na época, a gente tava lançando o Master System Compact, né. Eu já tava com jogos da memória. E aí, tinha sempre cena de demonstração que apareceu correndo, pá, acertava lá no... Ele meio perdia, né. Perdi o anel e depois corria de novo e perdia. Bacana. E depois a gente foi descobrindo aí com o tempo que o Sonic, né, era feito pela SEGA, né. O Sonic do Master, ele foi terceirizado. Por isso que ele é tão diferente da versão de Mega. Eu acho bem interessante, né. Então, pô, o novo Sonic, diferente. Você jogou, passou de jogar na versão de Mega, pô, aí você tem Master System, você tem a opção de jogar o... Um outro... Um outro... Um outro Sonic, né. Um outro Sonic, são totalmente diferentes. E... Bom, naquela época, se eu tivesse grana, com certeza eu terei o Mega Drive e o Master System. Sabe aí, né. Eu entendo, né. Mas era assim, eu adorava o Mega Drive, eu amava. Mas quando... Às vezes eu vi os outros jogos, eu ficava, né. Porra, caramba. É... Tem que ter esse jogo, né. No Mega Drive, né. Até jogo de Master, pô, tinha que ter um Mega, não é só... Ou tinha aquele adaptador, né, do Master System, que ela mudava no Mega. Ficava doido por aquele material, né. Pelo produto que hoje em dia é o Roblox, né. Adaptador de Mega no Master. É, adaptador de Mega, por aí. Adaptador para Mega para usar jogos de Master. Beleza, né. Então... Indício é raro, eu acredito que... Tem outras, também, tem outras alternativas. Agora eles estão fazendo ali... Esses cartuchos, né, que rodam tudo, né. O Mega Drive e tal. Então, basicamente, vira um material de convencionador mesmo. Se dá para ver o Mega Drive... De Mega Drive pra... De Master System pro Mega Drive, né. Então, é isso. Bom... No caso, é isso. Aí tá aqui, no final, a descrição, né. A divulgação da Loja Pogames e tal. E, por final, mais uma vez, a arte com todos os meus contatos aí. Os principais contatos, né. E tem uma referência aí, também, às melhores críticas de filme e dicas de videogame, né. A consideração aí da Academia Brasileira de Histórios e Quadrinhos. Inclusive, o blog teve sua indicação para a melhor mídia, né. Eu recebi a melhor indicação e tive essa honra. As honras da ABRA HQ, em 2016, como a melhor mídia de 2015. Então... É... Carregar isso aí no meu coração, por toda vida, né. Essa descrição, essa referência e tal. E é isso, gente. Bom, aqui, quem falou era o Mestre Ryu, né. Era, não. Continua sendo. Porque eu estou sempre no passado. Mas, estando sempre no presente. E se você gosta aí do conteúdo, né. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar aqui no like. Compartilhar com seus amigos, né. E o link aí tá na descrição do download e tal. E vocês sabem, gente. O Santuário do Mestre Ryu, a nostalgia é aqui. A nostalgia noventista é aqui. Eu não fazia aí de tudo aí pra melhorar ainda mais o canal, né. Trazer mais conteúdo pro canal, novos projetos e tal. Inicialmente aí, eu recomendo que vocês aí também... Quem não assistiu, assista aí a Febre da Estruti Mania. Que são os meus 30 anos de Street Fighter em vídeo. Do Street Fighter 2, né. Os 30 anos em vídeo aí para todos vocês, tá. E um grande abraço. Espero que vocês veem os meus artigos do blog também. Sempre que possível e tal. E é isso aí. Um grande abraço mais uma vez. E fiquem com Deus. Muito obrigado, tá. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau.